Música Oi Marcelo Acabei de pegar uma van e eu devo estar chegando em 15 minutos É, eu acabei de dormir, eu estava de tanto esperar, eu pensei que você não ia vir mais Eu me atrasei, tinha umas coisas para resolver e depois eu te compenso Tá bom, eu espero que sim, eu estou aqui esperando Falou Motorista, pode parar no próximo ponto, por favor Música 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 Olha o que eu trouxe para gente É, mas você vai ter que fazer mais do que isso Opa Agora eu vi, né Opa Música 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 Música